Olha a chegada que bacana E medalha dupla Vitória, Lúcia em primeiro A brasileira Batista A vitória na segunda posição A mexicana em terceiro, faz a festa E o Bruno Piscinato conversou com a medalhista brasileira Marcelo, eu tô aqui com a primeira medalhista de ouro do Brasil nos Jogos Foro Americanos E aí, Luisa, tá se sentindo bem? Tô, tô muito contente Sem dúvida é o momento mais especial na minha carreira E que venham muitas outras a partir dessa Você esperava isso? Como é que foi a prova? A água aqui geralmente é muito gelada, né? Sim, a prova foi bem dura Já esperava, na verdade, que pudesse fazer um bom resultado Vem de uma temporada muito boa Fui inspirado aí pelo meu companheiro da equipe do César, o Reinaldo E oito anos atrás ele venceu em Guadalajara E espero que esse resultado tá inspirando a próxima geração que tá por vir Tá, você acostumou com o peso aí? Não tá incomodando nada a medalha? Ainda não O que vai ficar hoje? Hoje fica o dia inteiro aqui Tá certo, parabéns Primeira medalhista de ouro do Brasil no Pan de Lima A gente segue acompanhando as competições aqui de triatlon Record TV, emissor oficial dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019 E aí E aí E aí E aí